Beleza, galerinha? Tudo bom? Quem quer falar é o professor Pedro. E a gente está iniciando nossa aula de correção de exercícios, tá? Referente à aula 3 da Geografia à Água, beleza? Então, vamos lá. Primeira questão lá. A teoria da tectônica de placas, hoje mais do que comprovada empiricamente, explica fenômenos como vulcões, terremotos e tsunamis. Segundo essa teoria, as placas tectônicas atritam entre si nas extremidades da Terra, derretendo as calotas polares? Não, isso não ocorre. As calotas continuam lá, né? B. Movem-se porque flutuam debaixo dos solos dos oceanos, causando abalos no continente. Lembrando, eles não ficam abaixo do solo, porque eles são o próprio piso da Terra. Eles são a crosta terrestre, propriamente falando, correto? Então, não tem como eles ficarem abaixo daquilo que eles são, beleza? A questão C. Deslizam sobre o magma do interior da Terra e chocam-se em alguns pontos da crosta, perfeito? Vejam que essa alternativa, ela destaca, ela descreve muito bem essa característica de movimentação e o que ocasiona aquela movimentação que a gente falou, beleza? A questão D. Movimentos em conjunto, desenvolvendo abalos sísmicos coordenados e previsíveis. Isso ocorre, galerinha? Não. Os abalos sísmicos, eles não são coordenados. Sempre lembra disso, é muito importante, beleza? Deslizam sem que ocorra o contato entre elas. Ocorre ou não ocorre o contato entre elas? Ocorre muito contato, causando diferentes informações do relevo, situações de calamidade natural, correto? Então, dentre as alternativas, a alternativa correta é a alternativa C, beleza? Então, aí está facinho, essa questão está dada para vocês, beleza? Questão 2. A parte sólida e a parte com material em estado de fusão da Terra correspondem respectivamente ao quê? Então, vejam que a questão aqui, ela está pedindo duas partes, beleza? Ela está pedindo a parte sólida e a parte com material em estado de fusão. Então, sempre veja que quando tiver alternativas assim, questões com o enunciado com duas partes, fragmentos, sempre veja essa coriência nas respostas. O professor já vai explicar melhor o que é isso. Então, a questão A, criosfera e litosfera, litosfera e ao magma, hidrosfera e ao magma, troposfera e a criosfera, biosfera e ao magma. Então, vamos lá, a parte sólida se refere sempre ao quê? A parte da litosfera, a própria crosta. Tem alguma alternativa que fala disso? A questão, alternativa B, beleza? E a segunda parte, a gente está se referindo propriamente ao magma. Então, das alternativas, a questão correta ali, a alternativa correta é a alternativa B. O que eu quero que vocês prestem atenção? Vamos supor que tivesse uma outra alternativa, que vamos supor fosse a D, que tivesse magma e litosfera, que fosse ao contrário. Professor, o que eu faço quando chegou uma situação dessa na prova? Você tem que fazer a coerência com o que está pedindo no enunciado. Então, primeiro se pediu a parte sólida, então a parte da litosfera. Se fosse o contrário, teria que ser essa alternativa onde primeiro vem a ideia do magma e depois a litosfera. Isso acontece bastante nas questões de geografia, então tomar um certo cuidado em relação a isso, beleza, galerinha? Então, tomar cuidado. Então, alternativa correta, alternativa B. Essa é a questão 3. No início do século XX, um jovem meteorologista alemão, Alfred Wegener, levantou uma hipótese que hoje se confirma. Qual seja, há 200 milhões de anos, os continentes formavam a sua massa, a Pangeia, que em grego quer dizer toda a Terra. Rodeada por um oceano contínuo chamado de Pantalasa, com a intensificação das pesquisas, também se pode afirmar que, além dos continentes, toda a litosfera se movimenta, pois se encontra seccionada em placas, conhecidas como placas tectones, que flutuam e deslizam sobre a astenosfera, carregando massas continentais e oceânicas. Galera, desculpa só um pouquinho o meu fone, ele não está gravando direito, então, se qualquer falha de áudio, por favor, me avisem, tá? Porque está meio ruim no retorno que ele dá aqui, eu não sei se fica assim para vocês também nas aulas gravadas. Muitas teorias foram elaboradas para tentar explicar tais movimentos, recentemente descobriu-se que a explicação está relacionada Alternativa A, ao vulcanismo que movimenta o magma, ao princípio da isostásia, isos igual em força mais estásia parada, ao princípio formador de montanhas, conhecido por origênese, aos terremotos e vulcanismos em relação à sua força, na alteração dos paisagens, ao movimento das correntes de convecção que ocorrem no interior do planeta. Então, lembra lá na aula que eu expliquei para vocês que o que ocasiona a movimentação das placas tectônicas é a diferença que eu tenho em densidade do magma, que faz com que ele circule dentro da Terra. Como que a gente chama, então, essa circulação? A gente vai chamar de correntes convectivas. Então, a alternativa correta que vocês vão ter da questão 3 vai ser a alternativa E, beleza? Aqui a questão A pode deixar um pouco de dúvida para vocês. Ela fala o seguinte. Há o vulcanismo que movimenta o magma. Não é o vulcanismo que movimenta o magma. O magma ocasiona situações de vulcanismo, tá, galerinha? Só para vocês acabarem não se confundindo aí, ok? Então, alternativa... É, questão 4, desculpa. Do Enem 2012. De repente, sente-se uma vibração que aumenta rapidamente. Lustres balançam, objetos se movem sozinhos e somos invadidos pela estranha sensação de medo do imprevisto. Segundo aparecem horas, poucos minutos são uma eternidade. Estamos sentindo os efeitos de um terremoto, um tipo de abalo sísmico. O fenômeno físico descrito no texto afeta intensamente as populações que ocupam espaço para as próximas áreas de... Alternativa A. Alívio de tensão geológica. Desgastes da erosão superficial. Atuação no intemperismo químico. Formação de equíferos profundos. E acúmulo de depósitos sedimentares. Galerinha, essa questão aqui é bem direta, bem fácil. Desculpa a minha leitura, tá horrível com o fone aqui, mas eu tenho que ir acompanhando, beleza? Veja uma coisa interessante. A única alternativa que fala de efeitos internos é a alternativa A. Todas as outras alternativas, como vocês vão ver um pouquinho mais lá na frente, falam de fenômenos externos. Não daquilo que é descrito dentro desse texto, tá bom? Então, dentre os alternativos, a alternativa correta é a alternativa A, beleza? Alívio da tensão geológica. Tremores, terremotos, abalos sísmicos sempre são o quê? Liberação de energia interna da Terra, ok? Vamos lá. Questão 5. A crosta da Terra é constituída por cerca de uma dúzia de grandes plaques tectônicas delimitadas por grandes falhas e profundas fossas oceânicas. O movimento da camada mais externa da Terra produz tensões que vão se acumulando em vários pontos. O efeito desse processo geológico de acumulo lento e liberação rápida de tensões entre as placas, quando as rochas atingem o limite de resistência, ocorre uma ruptura. Denomina-se furacão, tectônica de placas, terremoto, termosfera, áreas de alta pressão. Então, galera, lembrando aqui, tectônica de placas é a dinâmica que eu tenho entre as placas. É a placa propriamente dito. O que está sendo descrito no texto está sendo uma atividade sísmica que se caracteriza pela liberação de tensão, que é o que eu vou ter quando ocorrem os terremotos, tá bom? Então, a alternativa correta é a alternativa C, beleza? Próxima lá, a 6. A teoria da deriva continental foi enunciada pelo cientista alemão Alfred Lothurn-Wegner em 1912. Ah, professor, tá? Aqui você colocou 1915. É o começo do estudo, da apresentação, toda a evolução que ele teve, tá? E essas datas você não precisa se apegando tanto nas questões da prova. Não precisa ficar, tipo, tendo que relembrar isso pontualmente, tá? Mas é principalmente nesse período. Ele vai publicar e vai tentar trazer para o meio acadêmico a partir dessa data e principalmente em 1914 e 1915, tá bom? Segundo esse autor, a teoria, a Terra teria sido formada inicialmente por um único e enorme supercontinente, que foi ser fragmentando e se deslocando continuamente desde o período mesozoico. Como se fosse uma espécie de nata flutuando sobre um magma semilíquido e passeando em diferentes direções. Galerinha, mesozoico, esse período é muito importante. Vocês têm que lembrar, tá dentro daquela tabelinha no final do material de geografia, tá? Aquela tabela bem importante das eras geológicas. Assim, a alternativa que contém o nome com o qual foi batizado supercontinente inicial é chamado Gaia, placas tectônicas, folhelhos de Wegener, rifts ou pangeia. Se vocês forem ver toda a história geológica e as últimas aulas, sempre lembrar desse nome. O primeiro supercontinente vai ser pangeia, tá bom? Então, lembrar disso é bem interessante. Então, alternativa correta, alternativa E. Vamos lá. Questão 7. O estudo das ondas sísmicas e dos campos magnéticos permitiu o descobrimento e a característica de três importantes camadas internas da Terra. A litosfera, que seria a crosta, propriamente dito, o manto e o núcleo. Com relação a esse tema, estão corretas as afirmações abaixo. O manto envolve o núcleo terrestre, ocupa a maior parte do volume do planeta e se comporta como um fluido que se move lentamente. Essa questão, essa alternativa, ela tá correta, galera. Então, sempre lembrar que o manto, ele vai ser a parte mais espessa das camadas que eu tenho na Terra. Sempre lembrar disso é importante e ele vai recobrir a parte do manto. A crosta oceânica, uma porção da litosfera, é composta fundamentalmente por rochas graníticas e não a presença de suas camadas inferiores, rochas basálticas. Essa alternativa aqui, pra deixar vocês um pouco confusos, porque vocês vão ver nas próximas aulas os tipos de formação que eu tenho em relação às rochas, tá? No caso do piso oceânico, não é tão granítica, tá? Então, essa alternativa, ela tá errada. Vocês vão ver mais lá na frente como que é o tipo de formação de rochas e vão entender um pouquinho mais sobre cada um desses tipos de rochas que tá sendo dito ali. A questão 3. Sob a litosfera, existe uma camada de rocha menos rígida, conhecida como astenosfera. Trata-se de uma zona de baixa velocidade sobre a qual flutuam as placas litosféricas. Essa alternativa, ela tá correta. Sempre lembrar que quando eu tenho uma região de transição, que nem é o caso das placas tectônicas rígidas para as regiões do magma, ela não acontece instantaneamente. O que eu quero dizer com isso? Você não vai ter uma camada rígida e outra absurdamente líquida embaixo. Ela vai o quê? Esquentando e na medida ela vai se tornando cada vez mais pastosa até se tornar o magma propriamente dito. Essa camada de transição, eu entendo como sendo a astenosfera. Ela é como se fosse o... sabe aquela rodinha de rolimã? Se você pegar a graxa dentro dela, a astenosfera funciona com a mesma dinâmica quando a gente observa as placas tectônicas, tá bom? Questão 4 ali. O núcleo é formado basicamente por níquel e alumínio. Essa camada que produz o campo magnético do planeta apresenta elevadas temperaturas. O que que tá errado aqui, galera? Um detalhezinho. E é esses detalhes que vocês têm que tomar cuidado nas provas de geografias. Ele tá falando alumínio. Como vocês viram lá no material de vocês, nas últimas aulas, o núcleo é formado de ferro propriamente, tá? Então, sempre lembrar que é alumínio. Então, ele é mais leve e na formação da terra ele teve a subir mais. Ele tá em camadas mais próximas. O professor tem uma precisão aqui no risco, que é uma beleza. Então, sempre lembrar que é alumínio de camadas superficiais e não internas. No núcleo, eu tenho o que eu chamo de nife, que é níquel e ferro. Então, sempre lembrar que o ferro é mais denso e tende a ser uma característica mais própria do núcleo. Então, essa alternativa, ela está errada. E, por último, a litosfera acha-se dividida em blocos mais ou menos rígidos, designados como placas. Essas placas são deslocadas por correntes de convecção que se formam no manto. Então, essa alternativa, ela tá correta, como o professor até comentou um pouquinho mais atrás ali pra vocês, correto? Então, fica a seguinte ordem. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, tá bom? Então, não esqueça aí a questão 8 pra gente finalizar essas questões, então, em relação à correção das questões, tá bom? A composição da litosfera, então, aqui a gente tá se referindo e tá falando da parte mais superficial, da crosta propriamente, por placas tectônicas, está relacionada ao conceito de tectonismo e com a teoria de Wegener da deriva continental. Uma das provas desse dinamismo da crosta é a existência do quê? Alternativa, dos desertos costeiros, B, das dorsais oceânicas, C, das calotas polares, da precessão dos equinócios, da taiga boreal. Pessoal, uma coisa que vocês sempre têm que tomar cuidado, a litosfera, ela aparece mais como um conceito daquelas esferas que a gente tem, então, hidrosfera, atmosfera, biosfera, que até vocês podem ver na parte de biologia. Ela se refere a esse tipo de classificação, mas ela pode cair na prova de vocês, se referindo como é o caso da crosta. Tanto a crosta quanto a litosfera é a mesma coisa como vocês viram, e depende do autor com que ele vai colocar isso enunciado, tá? Só pra prestar um pouquinho de atenção ali nesse detalhe. Nas alternativas, o que vai ser dito aqui? Desertos costeiros. Essa alternativa A, as calotas polares, pressão dos equinócios e taiga boreal, são coisas externas à dinâmica da Terra. Então, aquilo que é formado por fora, não necessariamente da energia interna, tá? Vocês vão ver a questão dos agentes internos e externos da formação da paisagem, do relevo da Terra, tá? Então, a alternativa correta, e a única que pode ser aqui, é a alternativa B. Por quê? Porque as dorsais, elas sim são formadas pela atividade interna, então elas vão ser aquelas falhas que se formam por conta, então, da separação das placas, do movimento divergente, tá? Onde você vai abrindo aqueles espaços e fica aquela cicatriz, aquela marca, então, da abertura no solo. Tá bom, galerinha? Pessoal, forte abraço pra vocês. A gente vai se vendo, então, nas próximas aulas. Abraço, galerinha!